Flúvia, nesse momento nós estamos com 99% das UTIs ocupadas? Isso, variando. Agora, nesse momento, está 98,6%, mas desde manhã variando entre 98% e 99%. Agora, final de semana, em alguns locais, chegou a ultrapassar 100%, né? Exatamente, ou seja, nós tínhamos mais pessoas necessitando de leitos de UTI do que UTIs disponíveis. E nessa situação, a gente viu alguns relatos de locais que, mesmo não tendo leito de UTI, mas colocou, sim, o paciente com toda a assistência necessária para manter a vida. Agora, Flúvia, nesse caso que a gente está acompanhando aí, os sete dias, então, não surtiu o efeito. Como é que você avalia? Você também defendeu a prorrogação de mais sete dias. Como é que vocês do COE estão trabalhando com isso? Olha, Luares, em relação a esses sete dias, primeiro que quando a gente avalia taxas de isolamento, a gente não viu impacto praticamente nenhum nas taxas de isolamento pelos sistemas que a gente utiliza. Ou seja, ainda há muitas pessoas nas ruas entrando em contato umas com as outras. Por isso que sete dias não foi aí, a gente já vinha falando que sete dias não seriam suficientes. Que no mínimo, 14 dias para você ver os impactos. E o prognóstico que a gente tem, de acordo com o que foi discutido no COE na semana passada, não é bom. Que muito provavelmente, nas próximas, até o final de março, nós viveremos ainda, sim, situação crítica muito grave em relação ao número de casos, a taxa de ocupação de leitos e, infelizmente, o número de óbitos também. Agora, nos próximos dias, o que a gente pode esperar diante desse quadro que a gente está vendo aí? Olha, Laris, a gente vai ter muitas pessoas ainda precisando de um leito de UTI com dificuldade para conseguir esse leito, seja na rede pública, seja na rede privada. Nós poderemos ter aumento ainda maior do número de óbitos, porque visto que essas pessoas vão ocupando esses leitos, eles vão ficando lotados, a gente sabe que hoje, pelos dados, a letalidade das UTIs no Brasil está em torno de 50%, ou seja, de cada 10 que entra, 5 vão a óbito. Então, infelizmente, o prognóstico não é bom para as próximas semanas. Ou seja, o discurso de muitas pessoas, principalmente na internet, onde todo mundo coloca aquilo que bem entende, é que tem que ter mais UTI, quer dizer, só mais UTI não significa muita coisa, até porque metade de quem vai para a UTI morre. Exatamente isso, que a gente já vinha falando isso há algum tempo. Não adianta o discurso de que só abre leito e resolve. Primeiro porque existe um limite, um limite de recursos humanos, um limite de equipamento, até de medicamento e de insumos. E segundo, que mesmo tendo acesso a todos esses recursos, ainda sim vão a óbito 50%. Então, mais do que abrir leitos, nós precisamos diminuir a transmissão. Flúvia, muitas pessoas estão me perguntando aqui, né? Vocês alegam que está difícil contratar pessoas, mas hoje tem tumulto lá no Paço Municipal de pessoas entregando currículo. São pessoas qualificadas que está difícil de encontrar ou como é que é? Exatamente. O Luar, você diz assim, trabalhar numa UTI não adianta ter só formação superior ou formação técnica. Ela precisa saber trabalhar em UTI. São muitos equipamentos, são pacientes muito complexos. Então, a pessoa precisa sim ter uma capacitação, uma experiência em UTI. E é essa força de trabalho experiente que a gente vem tendo o problema. Aqui lá na Prefeitura, muitos recém-formados, pessoas que não têm experiência ainda, que nessa situação elas serão incorporadas à força de trabalho por uma questão de urgência mesmo. Mas que o ideal, o correto, seria pessoas com mais experiência nessa atuação específica. Agora, a gente tem inclusive imagens de muitas pessoas que tiveram dificuldade no final de semana para imprimir uma certidão da Receita Federal, para entregar. Olha a quantidade de pessoas do Paço Municipal para entregar. Ou seja, acabou gerando uma aglomeração justamente nesse momento em que não pode, não se pode e não se deve aglomerar. Agora, a Prefeitura falou para a gente que a maioria, né, são pessoas que trabalham na área da saúde. A maioria já está imunizada, né? São pessoas que trabalham em outros hospitais, trabalham em outras áreas. Por mais que não tenham experiência em UTI ou pelo menos nessa área de Covid, são pessoas que já estariam imunizadas. Pelo menos essa é a informação que a gente tem lá, né? Agora, Flúvia, a grande pergunta é, qual a previsão de chegada de mais vacinas aqui em Goiás para essa semana ou para os próximos dias? Uais, existe uma estimativa de chegada nessa semana ainda. O Ministério até nos pontuou isso hoje. Apenas não temos data exata e nem quantidade de doses que serão encaminhadas para Goiás. Mas existe sim uma expectativa de chegada essa semana. E no interior, o número de doses é bem pequeno e tem pessoas, Flúvia, reclamando. Por exemplo, lá em Nova Crixás, tem o distrito de Bandeirantes, diz que lá até agora ninguém foi vacinado até agora. Quer dizer, estão vacinando a cidade, mas os distritos não estão vacinando. Quer dizer, isso tem que ser administrado pelo município? Exatamente. A distribuição das doses do Ministério da Saúde para os estados é feito baseado como a fonte, o IBGE, a base populacional do IBGE, de acordo com a faixa etária. E do estado para os municípios é da mesma forma. Então, nós encaminhamos para os municípios a quantidade de doses, relativa à quantidade de doses naquela faixa etária e cabe ao município traçar a sua estratégia de vacinação. Seja na cidade, na sede do município, seja nos distritos e até na zona rural. Flúvia, não é a sua área, mas talvez você deve estar acompanhando também. Hoje, um conhecido meu que trabalha com funerária, ele falou que as funerárias em Goiás estão quase entrando em colapso por falta de caixão, por falta de urnas para enterrar corpos. Vocês acompanham isso também? Não, nós não recebemos nenhuma informação oficial, nem esse oficial, mas eu não recebi enquanto superintendente de vigilância em saúde. Mas da mesma forma que os leitos podem chegar num momento em que não haja suficiente para todos, a mesma coisa para esse tipo de serviço. É, porque a informação, inclusive, dessa pessoa aqui é dizendo o seguinte, que as empresas que produzem caixões, as urnas para enterrar os corpos, não estão conseguindo atender a demanda e já tem funerária com dificuldade em adquirir caixões para enterrar as pessoas aí, principalmente vítimas de Covid. Flúvia, e aí a gente tem um problema sério que é o interior, onde a fiscalização é menor e onde, infelizmente, não tem estrutura para atender as vítimas de Covid. Até porque, com essas novas cepas, o tempo de evolução de leve para grave é muito rápido, às vezes nem dá tempo de chegar num grande centro. Em relação a essas novas variantes, o que a gente já tem de confirmação, Lórias, é que elas são mais transmissíveis. Existem estudos sendo feitos para ver em relação à gravidade. A gente ainda não tem isso pautado de uma forma, de um estudo robusto, mas que elas são mais transmissíveis, isso já é um fato, já consensuado entre todos. A gente ainda não tem isso, já consensuado entre todos. A gente ainda não tem isso, já consensuado entre todos.